Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felito com mais um guia de World of Warcraft. Dessa vez eu estou aqui com o evento de Jardim Nova no nosso quadro dicas. E eu já começo mostrando aqui as recompensas que a gente vai conseguir durante esse evento, tá bem? Temos a cestinha de ovos, temos aqui o buquê de flores, a calça de smoke, a camisa de smoke, alguns vestidos que vocês podem usar para a transmog também, temos as orelhinhas de coelho. São itens bem legais que vão nos ajudar a conseguir algumas conquistas durante o evento. Conquistas essas que vão nos levar a ter um título, tá bem? No final do evento a gente pode ter conseguido um título. Tem aqui um outro vestido também que a gente vai conseguir, tá vendo? E a gente além disso pode conseguir também dois tipos de mascote, tá bem? Eu tenho os dois para mostrar, veio até alguns repetidos aqui. Esses mascotes não são vinculados, então vocês vão poder vendê-los na Actual House se quiserem ganhar um dinheiro com eles, tá legal? Esse pé de coelho aqui vai dar esse coelhinho. Esse coelhinho que é um coelhinho comum, não é nada de especial, mas é um mascote legal para a gente ter aí já que a gente vai consegui-lo de graça no evento. E o outro é esse jarro de flores aqui, que é um mascote um bocado esquisito, né? Um jarro de flores voador, mas, muito bem, é um mascote que a gente pode conseguir. E além disso a gente vai conseguir também uma montaria que eu vou colocar aqui para vocês já já, tá bem? Então nesse guia eu vou mostrar todos os passos que vocês precisam fazer para conseguir todas as conquistas que vão levar a gente a conseguir o título, que é o nobre, ou a nobre, se você tiver um jarro feminino. A primeira coisa é você ir para uma cidade principal. Por que acontece? Nas cidades principais tem aquelas vilazinhas que ficam em frente às cidades. E é nessas vilas que acontece o evento, tá pessoal? São nessas vilas que a gente vai encontrar. Por exemplo, aqui em Orgrimar. Oi, cliquei errado. Aqui fora, tá aqui. A gente tem essas vilas também. Olha aqui, em Thunder Bluff. A gente tem aqui a vila do Casco Sangrento. E depois tem lá em Silver Moon. No caso da Aliança é a mesma coisa, tá bem? São nas cidades da Aliança que vocês podem estar encontrando naqueles vilarejos pequenininhos. Silver Moon tá aqui também, nesse cantinho, nas ruínas. E basta a gente se dirigir para lá e falar com os NPCs que vão nos liberar as quests para começar o evento. Aqui está a lista das conquistas que a gente vai obter, tá bem? Hoje é o primeiro dia de evento, tá bem, galera? Eu já fiz todas as conquistas praticamente, só falta uma. Então, se eu conseguir tudo isso no primeiro dia, vocês podem conseguir também. Então, vamos lá. Eu vim aqui para montar porque já estava em Undersit. E a gente tem esse NPC aqui, ó, que vai dar essa quest diária, que dá essa recompensa desse galho, tá bem? Se vocês quiserem fazer essa quest diariamente, podem estar fazendo, vai ser bom. Esse galhozinho vai ser utilizado para conseguir algumas recompensas. E aqui tem esse NPC que vai dar esse item, essa cestinha. Que ela vai ser muito útil, galera, porque essa cestinha aumenta muito a nossa velocidade de movimento. Então, isso daqui vai realmente ajudar bastante para que a gente possa ter uma mobilidade melhor na coleta dos ovos. Porque esse evento, basicamente, vai consistir em a gente coletar alguns ovos que estão por aqui, ao redor dessas cidades também. A gente vai ter que coletar uma quantidade grande de ovos, porque esse cara aqui é um intendente. Se vocês repararem aqui, todas aquelas recompensas que eu tenho, ele já tinha aqui. Algumas eu comprei, outras eu ganhei. Porque a gente sempre acha recompensa dentro dos ovinhos, tá? Tá aqui a montaria. E com o chocolate que a gente vai achar dentro dos ovinhos, é que a gente vai conseguir comprar essas recompensas, caso a gente não encontre, né? Não tivesse a sorte de encontrá-las. Eu encontrei cinco mascotes dentro dos ovinhos que abri. E muitos trajes, tá bem? Muitos trajes, muitas roupinhas. Mas não encontrei a montaria, infelizmente. Mas tudo bem, juntei a quantidade de ovinhos necessários, que eram 500 chocolates. E pronto. A primeira conquista, galera, é só encontrar um ovinho. Que é esse ovo colorido, tá vendo? Só encontrar o ovinho e pegar. Quando a gente pega o primeiro ovinho, pronto. A gente já ganha a primeira conquista, que é achei um. E assim que você pegar o primeiro, já vai receber a conquista. Depois a gente vai continuar a busca dos ovos. Esses ovos são interessantes porque eles nascem sempre no mesmo lugar, tá bem? Tem esses pequenininhos aqui, que estão aqui pra distrair. Não são esses que a gente quer, são esses maiorzinhos, tá bem? Vocês veem que tem aqui outro. Tem outro na janela, que nesse momento aqui eu nem tinha visto. E esses ovos, como eu disse, eles nascem sempre no mesmo lugar. Então sempre que você encontrar um ovo, memoriza a posição onde ele nasceu, porque ele vai nascer de novo ali. E como é que ele aparece? Imagina que existe um número X de ovos espalhados pelo mapa. Por exemplo, 50 ovos. Cada vez que uma pessoa pega um ovo, ele volta a aparecer em outro lugar. Então eles vão estar sempre desaparecendo e aparecendo, mas sempre no mesmo lugar. Ou seja, se ele não estiver ali é porque alguém ainda não pegou ele em outro lugar, tá bem? Quando vocês coletam os ovos, tem chance de vocês virarem esse coelhinho aqui, ó. Quando vocês viram esse coelhinho, vocês vão poder concluir uma etapa da conquista, que eu vou falar já já, tá bem? É muito legal porque essa forma de coelhinho, a gente não pode tomar nenhuma pancada, nenhuma porrada, senão a gente acaba por ser destransformado em coelhinho. E aqui, abrindo os ovos, a gente vai encontrar sempre esse chocolate de Jardim Nova, tá bem? E a primeira quest, aquela que a gente pegou ali, tanto a diária quanto a primeira quest do intendente, é apenas questão de abrir ovos e completar a quantidade de chocolate que ele precisa ali, tá bem? E a gente recebe a primeira recompensa, que é a sacolinha, no caso, a cestinha de chocolate. Depois basta a gente encontrar o outro NPC e entregar a quest pra ele e pronto. A segunda conquista que a gente pode conseguir é encontrando o traje de domingo, que é a camisa e a calça de smoke dentro dos ovinhos. Basta a gente abrir vários ovinhos que a gente vai encontrar, tá bem? Assim como também o vestido elegante. E se a gente ver algum jogador utilizando o vestido elegante, basta a gente vestir o traje de domingo e dar um barra kiss ou barra beijo nele, pra gente conseguir essa conquista aqui, ó, o splish splash. Ou seja, você veste a camisa e a calça, encontra o jogador que esteja com o vestido e manda um beijinho pra ele. E pronto. Depois disso, galera, basta que a gente encontre também um jogador que esteja com o mascote. Nesse momento aqui eu tava acabando de apanhar o mascote, o coelhinho, tá bem? E é legal que vocês façam logo o sumum dele aqui, né? Chamem o mascote e deixem ele solto andando atrás de vocês. Por quê? Porque existe uma fase de conquista que você vai ter que botar o seu mascote pra namorar. E essa conquista chama casinho de primavera, tá bem? Basta que você se aproxime com o seu coelhinho de algum jogador que esteja com o coelhinho também sumonado. Eles vão começar a namorar depois de algum tempo. Isso pode ser um bocadinho difícil se o jogador se movimentar muito, já que todo mundo tá sempre correndo atrás de ovos, tá bem? Mas caso você encontre um jogador que esteja com o coelhinho parado, você se aproxima dele e pronto. Vai sair esses coraçõezinhos aqui da cabeça dele, ó. E ele já tá namorando. Vocês veem até que esse jogador me agradeceu aqui, porque ele também tava procurando alguém. E foi assim pra ele e pra mim. Essa conquista a gente vai ter que fazer nas quatro cidades, tá bem? Aqui casinha de primavera, essa daqui. As quatro cidades, em frente às cidades principais, a gente vai ter que colocar o nosso coelhinho pra namorar em todas elas. Então essa vai requerir que vocês viajem até as outras cidades. Eu concluí aqui na aldeia Casco Sangrento. Vou tá mostrando aqui pra vocês o momento em que eu peguei a conquista. Parei meu coelhinho ali, pronto, peguei. Então essa é muito tranquilinha também de fazer. Ok. Depois eu aconselho que vocês continuem farmando muitos ovinhos, tá bem? Porque vocês vão precisar de uma quantidade grande de ovos, pelo menos 750, pra dar continuidade aí às suas conquistas, tá bem? Eu tirei vários mascotes, como eu disse, então não precisei comprar eles, porque tirei os mascotes nos ovinhos. Só esse daqui do jarra que eu comprei. Comprei também aqui a montaria, tá com 500 de chocolate. E comprei alguns outros itens, que foram as orelhinhas, que eu não consegui tirar, e o vestido primaveris, que é esse vestido aqui. Tanto as orelhinhas quanto o vestido vão ser necessários pra uma outra conquista. Então a gente vai ter que realmente consegui-los, tá bem? Como eu disse, eu fiz tudo no primeiro dia, porque eu queria realmente postar esse vídeo rápido pra vocês. Eu só não postei ontem mesmo, porque foi ontem que começou o evento. Porque tava muito tarde, eu não poderia gravar o áudio, então ia incomodar tanto os meus vizinhos quanto a minha mulher. Uma outra coisa que vocês vão precisar comprar também, são esses ovinhos aqui, tá bem? Esses primeiros ovinhos. São os ovinhos coloridos. Eu aconselho que vocês comprem dois, porque é essa quantidade que a gente vai precisar pra uma próxima conquista. Então tá aqui, o momento que eu utilizei aqui o avestruz, que é um tipo de avestruz, né? Um bichinho muito engraçadinho. Não é uma montaria muito bonita, mas pra quem coleciona, é uma montaria legal de ter, até porque você só vai poder comprar ela aqui no evento uma vez por ano, se você não pegar agora só ano que vem, ou na Action House. E aqui tá o outro mascote, que é a Jarrazinha Voadora. Que é uma mascote muito esquisita, mas dá jeito aí pra quem gosta de colecionar mascotes. Depois que você conseguir garantir todas as recompensas, eu aconselho que vocês façam essa conquista aqui, ó. Que é amor por chocolate. Que é comer 25 chocolates. Então basta que você coma esses chocolates. Ou seja, tenha certeza de que você já gastou os chocolates com as outras coisas legais pra você comprar também, antes de comê-los. Porque depois que comer, você perdeu, vai ter que voltar a catar mais ovinhos. E depois, numa sequência dessa conquista, é chocolate, que é comer sem chocolate. Ou seja, são mais duas conquistas bem facinhas de se conseguir aqui. Eu vim pra Dalaran pra mostrar uma coisa pra vocês. Daqui, a gente pode pegar alguns portais pra outras cidades. Por exemplo, Lua Prata, no caso da Horda. E Vento Bravo, no caso da Aliança. Que a gente vai ter uma conquista que é Jardim Nobre de Jardim Nova. Que um daqueles ovinhos que a gente comprou lá no Intendente, a gente vai precisar plantar ele aqui. Plantar como que a gente diz? A gente vai precisar esconder ele aqui. Nessa cidade. Tá vendo? Em Lua Prata pra Horda. E em Vento Bravo pra Aliança. Depois você pode também coletar de volta o ovinho. E pronto. Mais um chocolatinho pra você. Quando você estiver transformado em coelho, você pode pegar a pedra de sumo e pegar os portais também. A única coisa que você não pode pegar são as montarias. Você não pode subir em cima da montaria como coelho. Senão você perde o efeito de coelho. E também não pode tomar nenhuma porrada como coelho. Então, a gente vai precisar se transformar em coelho em uma das cidades coletando os ovinhos. Porque a gente só vira coelho quando está nas cidades coletando. E até uma cidade com teleporte, por exemplo, Dalaran, que possa nos levar até as cavernas do tempo pra fazer a próxima conquista. E esse aqui é o jeito difícil de fazer essa conquista, tá bem? Eu vou mostrar primeiro o jeito difícil e depois explico por quê. A gente vai ter que vir até a caverna do tempo. Porque aqui em Ungoro, na cratera Ungoro, a gente tem esse lago. E é nesse lago, nessas águas termais, que a gente precisa ir lá plantar o outro ovinho. Porque eu falei, comprei dois ovinhos. Um pra cidade e outro lá pra cratera. Se vocês já atravessarem todo o deserto, vocês vão ver essa entradinha aqui. Que dá acesso até a caverna. Até a cratera, desculpa. Só que, galera, essa parte é muito difícil. Porque se vocês tomarem uma porrada de um bicho qualquer do mapa, vocês vão se destransformar. E vai ser uma grande perda de tempo. Eu levei 36 minutos pra fazer desse jeito aqui. Mas eu quis fazer assim porque eu queria mostrar que é possível fazer desse jeito mais difícil. Então vocês vão ter que escolher o caminho primordial, o caminho mais fácil, digamos assim, onde você tenha menos possibilidade de passar perto de alguns bichos pra conseguir fazer. E eu aconselho que vocês tenham calma. Por exemplo, nesse momento aqui, tinham muitos bichos ali na frente. Se eu tentasse passar, possivelmente eles vão me pegar. Então eu aconselho que vocês observem a rotina de movimento deles pra tentar perceber quando é que eles se afastam e você acha uma brecha pra passar correndo aqui. Se você tiver alguma skill de aceleração, utiliza também. E vai-se embora. E por que eu disse que esse é o jeito difícil? Porque você pode vir até aqui nesse lago com o seu amigo e usar aquele galho que a gente recebeu na primeira quest pra transformar ele em coelho ou você em coelho. E depois que vocês virarem coelho, aqui no lago, vocês podem simplesmente plantar o ovinho. Aquele segundo ovinho. A maneira difícil é vir andando e a maneira fácil é vir aqui com o seu amigo e usar a skill do galho. Depois você vai ter que esperar mais ou menos uns 30 segundos, que é o tempo que demora aqui parado pra concluir a conquista. Você fica perto do ovo transformado em coelhinho. Tá bem? E assim que passar esse tempo, pronto. Tá aqui a conquista, que é coelhinho se eu fosse como tu. Tá aí. Uma outra conquista que a gente pode conseguir também aqui em Tanaris, já que a gente veio até a Caverna do Tempo, é essa conquista aqui, Rosa do Deserto. Essa conquista vai requerir que a gente tenha plantado aqui, tenha, desculpa, tenha equipado aqui o vestido Primaveris, tá bem? E esse vestido tem uma skill. A gente traz aqui a skill dele pro cantinho e utiliza, ele vai fazer crescer uma rosa. Tá vendo? que na verdade não é uma rosa, é um tipo de flor aqui que eu não sei. Ele faz crescer essa florzinha. E aqui, ó, estão todos os lugares que a gente vai ter que visitar. Aqui mil agulhas, tá bem? A gente vai ter que vir até aqui e utilizar e fazer crescer uma florzinha aqui também com o vestido Primaveris desequipado. Então a gente escolhe um lugar aqui tranquilo e pronto. Utiliza. E tá aí mais uma etapa. Depois a gente tem Silithus, esse mapa aqui do lado. São todos aqui desse lado. São quatro locais aqui em Calidor e um local lá no Reino do Leste. Vem Silithus, usa também o vestidinho. Pronto, plantou mais uma florzinha. O outro ali à frente é Desolação, tá bem? Eu não filmei até lá porque era longe e ia fazer o vídeo ficar maior, mas é esse mapa aqui. Desolação. Só basta chegar até lá e utilizar a skill. E nos Reinos do Leste é o Hermos, tá bem? Vocês vêm até Hermos e utilizam aqui em qualquer lugar do mapa e pronto. A gente já vai pegar aí a rosa do deserto. Essa parte. Agora, a última conquista ela é um pouquinho chata porque vocês vão ter que estar equipados aqui, ó, com esse ramalhete de flores, tá bem? E vão ter que estar equipados também com as orelhinhas de coelho. Se vocês não conseguirem tirar nos ovinhos, vão lá no intendente e comprem. Eles são bem baratinhos, acho que são 50 chocolates cada um. E o que vocês vão ter que fazer? Equipado com os dois, vocês vão ter essa habilidade aqui, ó, do ramalhete. E você vai ter que utilizar isso em alguns personagens, em alguns jogadores específicos de todas as raças, tá vendo? Só que o problema é que tem que ser do sexo feminino. Todas as raças, tanto da Aliança quanto da Horda, exceto os pandas. Então isso aí vocês vão fazendo com calma durante todo o evento. E assim que concluírem essa conquista, vocês vão ter o título de o nobre ou a nobre, dependendo se você tiver um char feminino ou masculino. Então galera, espero que esse guia tenha ajudado. Aproveitem o evento aí, coletem muitos chocolates, ganhem suas montarias e seus mascotes e se divirtam durante a Pásco do World of Warcraft. Valeu, grande abraço e tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto